Olá pessoal, tudo bem com vocês? Novembro chegou e com ele uma cor que nos chama para uma causa muito importante, que é o novembro azul. Esse mês nos dedicamos a aumentar a conscientização sobre uma doença que atinge milhares de homens todos os anos. Nós estamos falando do câncer de próstata. Mas o que exatamente é essa doença? Por que é tão importante falarmos sobre ela? O que podemos fazer para prevenir? Junte-se a nós nesse vídeo enquanto entendemos esse tema, esclarecemos as dúvidas e destacamos a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, porque cada vida importa, gente, e juntos nós podemos fazer a diferença. Eu sou Tânia Rodrigues, psicóloga, estudante de medicina e apresentadora do canal Dicas da Doutora Tânia. Primeiramente, é necessário entendermos o que é a próstata. Gente, ela é uma glândula do sistema reprodutor masculino, que fica logo abaixo da bexiga e à frente do reto. Ela produz parte do fluido seminal que nutre e transporta o espermatozoide. Pessoal, ele ocorre quando as células dessa glândula começam a crescer de forma descontrolada. Quando detectado precocemente, as chances de cura são muito altas. No entanto, em estágios mais avançados, o câncer pode se espalhar para outras partes do corpo, tornando o tratamento mais complexo e até mesmo levando esse paciente a óbito. O câncer de próstata, gente, é uma realidade que toca a vida de muitos homens ao redor do mundo e a cada ano são diagnosticados centenas de milhares de novos casos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens em todo o mundo e as taxas de incidência continuam a crescer. Embora possa afetar qualquer homem, as estatísticas mostram que a idade é um fator significativo. Para os homens com mais de 50 anos, eles têm maior risco e esse vai aumentar com a idade. A etnia também desempenha um papel, gente. Homens afrodescendentes, por exemplo, têm um risco significativamente maior de desenvolver câncer de próstata em comparação com homens de outras etnias. O histórico familiar também é um fator a considerar, gente. Homens que têm pai ou irmão que tiveram câncer de próstata têm uma chance muito maior também de desenvolvê-lo. A boa notícia é que quando é detectado precocemente, o câncer de próstata tem altas taxas de cura. As taxas de sobrevivência de 5 anos para câncer de próstata localizados são de quase 100%. No entanto, a detecção precoce, gente, ela é fundamental. Muitas vezes, esse tipo de câncer nos estágios iniciais podem não apresentar sintomas. No entanto, à medida que avança, ele pode causar dificuldade para urinar, diminuição do jato de urina, necessidade de urinar frequentemente, especialmente à noite, presença de sangue na urina ou no sêmen, dor ao urinar ou também ao ejacular, dor persistente na região lombar, quadris ou até mesmo nas coxas. É importante notar que a presença desses sintomas não significa necessariamente que você tem câncer de próstata, já que pode estar relacionado com outras condições também, como a hiperplasia prostática benigna. Por isso, sempre consulte um médico a notar qual que é a normalidade. E como é feito o diagnóstico para essa doença, gente? Primeiramente, um dos mais temidos pelos homens, o toque retal. É um dos principais métodos iniciais para identificar a normalidade na próstata. Embora ela possa ser desconfortável para alguns homens, é rápido e pode detectar problemas precocemente. Então, olha a importância desse tipo de exame, pessoal. O exame do PSA também é essencial. O PSA é uma substância produzida pela próstata e o seu nível pode ser medido através de exames de sangue. Níveis elevados de PSA podem indicar câncer, mas também pode ser causado por outras condições. Se os exames que vocês já realizaram anteriormente indicam a possível presença de câncer, uma biópsia pode ser realizada para confirmar o diagnóstico. Durante a biópsia pessoal, amostras do tecido prostático são retiradas e examinadas no microscópio para ver se tem alguma alteração no seu tecido. E é por isso que é essencial que os homens realizem check-ups regularmente e consultem os seus médicos para saber melhor a idade e frequência para fazer esses exames. Lembre-se, cuidar da sua saúde é um ato de amor próprio e responsabilidade com aqueles que você ama. Felizmente, os avanços da medicina trouxeram diversas opções de tratamento. Uma delas é a prostatectomia radical, que remove toda a próstata e tecidos vizinhos. Essa cirurgia pode ser aberta, laparoscópia ou até mesmo robótica. A radioterapia usa raios de alta energia para matar células cancerígenas. Pode ser externa ou interna, conhecida como bracterapia, onde sementes radioativas são implantadas na próstata. Usada principalmente quando o câncer se espalhou para outras partes do corpo, a quimioterapia utiliza medicamentos para matar células cancerígenas ou impedir o seu crescimento. A produção da testosterona pode acelerar o crescimento do câncer de próstata. Vocês sabiam, pessoal? A terapia hormonal busca reduzir ou bloquear essa produção. Também conhecida como imunoterapia, a abordagem da terapia biológica ajuda o sistema imunológico a combater o câncer. Além desses, existem tratamentos emergentes e ensaios clínicos sempre em desenvolvimento. A escolha do tratamento depende do estágio do câncer, idade, a saúde geral do paciente e outros fatores que o médico vai levar em consideração. Então, sempre converse com o seu médico sobre as melhores opções para o seu caso. Todos os homens precisam conhecer a importância da prevenção do câncer de próstata. Gente, prevenir começa com uma simples mudança no estilo de vida. Invista em uma dieta rica em frutas, legumes, grãos e peixes. Evite gorduras saturadas, carnes vermelhas e alimentos processados. Mantenha-se ativo. Então, exercite-se regularmente para manter o peso saudável e fortalecer o seu corpo. Gente, consultas médicas regulares são fundamentais. A partir dos 50 anos ou 45 anos, se houver histórico familiar, é recomendado realizar o exame de toque retal e o PSA anualmente. Então, converse com o seu médico, entenda os riscos e saiba como iniciar e com que frequência vocês devem fazer esses exames. O tabu em torno do exame de próstata e do câncer em si faz com que muitos homens adiem ou evite os exames necessários. Então, quebrar esse tabu é essencial. Falar sobre o assunto com amigos, familiares pode incentivar outros homens a também se cuidarem. E a prevenção é uma jornada que se torna mais leve quando ela é compartilhada com as pessoas que estão ao seu redor. Então, bora desmistificar algumas fake news homens desse canal. Mito número 1. Só homens idosos podem ter câncer de próstata. Lógico que isso é uma mentira, né gente? Embora o risco aumente significativamente com a idade, especialmente após os 50 anos, os homens mais jovens também podem ser diagnosticados. Então, é essencial que os homens com histórico familiar da doença realizem os exames regularmente, mesmo que sejam mais jovens. Mito número 2. Se eu não tenho sintomas, eu não tenho câncer de próstata. Gente, por favor, não caiam nessa mentira. Porque não é bem assim. Muitos homens com câncer de próstata não apresentam sintomas, especialmente nos estágios iniciais. E é por isso que a realização dos exames de rotina, como o PSA e o exame retal, são fundamentais para uma detecção precoce. Nosso mito número 3. O teste de PSA é infalível. Gente, nada na vida, principalmente na medicina, é 100%. Então, embora o teste de PSA seja uma ferramenta valiosa, ele não é perfeito. Existem outras condições, como a prostatite e a hiperplasia benigna, que podem elevar os níveis de PSA. Então, é crucial combinar o exame com outros métodos de avaliação. Mito número 4. A vasectomia aumenta o risco de câncer de próstata. Gente, estudos até agora não encontraram uma ligação direta entre a vasectomia e o aumento do risco de desenvolver o câncer de próstata. Então, sempre consulte o seu médico se tiver preocupações sobre procedimentos e riscos associados. Mito número 5. Só é necessário fazer exame se tiver histórico familiar. Claro que não, né? Embora o histórico familiar possa aumentar o risco, a maioria dos casos de câncer de próstata ocorre em homens sem antecedentes familiares. Então, portanto, gente, exames de rotina são recomendados para todos, ó, todos os homens, principalmente após os 50 anos. Mito número 6. O exame de toque é muito doloroso. Deixei esse tema por último, porque nós precisamos falar sobre esse tipo de exame. A maioria dos homens descreve o exame como desconfortável. Presta atenção nessa palavra. Desconfortável. Mas não necessariamente doloroso. E lembre-se, gente, o procedimento, ele é rápido e ele pode salvar a sua vida. Então, a masculinidade, ela não está ligada a um procedimento médico. O exame é uma medida preventiva que visa a saúde e bem-estar do homem. Então, colocar a saúde em primeiro lugar é uma demonstração de responsabilidade e cuidado consigo mesmo. A informação é a nossa maior aliada na luta contra o câncer de próstata. Participar de campanhas e eventos de conscientização, de usar o laço azul, são maneiras de sensibilizar o público sobre a importância do rastreio e da prevenção. Existem também grupos de apoio para pacientes e familiares. Então, participar desse grupo pode ser muito reconfortante e informativo, permitindo que as pessoas compartilhem as suas experiências e se ajudem mutuamente. Além disso, a educação e a conscientização são armas poderosas na luta contra essa enfermidade. Então, informar-se sobre fatores de riscos, hábitos saudáveis e sinais de alertas da doença é fundamental para a prevenção. O diagnóstico precoce é fundamental e ele pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Então, conversar sobre isso não é apenas quebrar tabulsa, é salvar vidas. E lembre-se, o cuidado com a saúde começa com informações e prevenção. Faça exames regulares, incentive outros homens a fazerem o mesmo. Cuide-se, fique atento, beijo e tchau, tchau!